Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Botafogo pode fechar com Luiz Henrique nesta quarta. Flamengo não entrará em leilão diz jornal. Luiz Henrique está mais próximo do Botafogo. Com a proposta de empréstimo de um ano com obrigação de compra por 8 milhões de euros. Cerca de 44,3 milhões de reais. O clube alvinegro convenceu o Olympique de Marsella e pode fechar o negócio nesta quarta-feira. A informação é de O Globo. O site do jornal publicou mais cedo que o Flamengo havia recuado, mas ainda tinha esperança de obter um empréstimo sem obrigatoriedade. Agora diz que o clube rubro-negro não fará leilão. Com John Textor como acionista da SAF, o Botafogo entrou forte na negociação por considerar ser um atleta jovem com potencial. Há ainda propostas de outros clubes europeus, mas a alvinegra parece ser a mais vantajosa. Botafogo formaliza proposta de 8,1 milhões de reais ao Al-Shabaab por Paulinho. O Botafogo formalizou nesta quarta-feira uma proposta ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, pelo Meia Paulinho, informa o jornalista Veneca Zagrande, do SBT. A oferta é de 1,5 milhão de dólares, 8,1 milhões de reais, por um contrato de três anos e meio. No entanto, segundo o jornalista, a tendência é que o Al-Shabaab recuse a proposta, por considerar que Paulinho é fundamental para o clube. O jogador é um dos destaques da equipe, e fez dois gols e quatro assistências em 27 jogos na última temporada. Paulinho foi revelado pelo Fluminense, e passou também pelo time sub-23 do Sporting e pelo Boa Vista, de Portugal. Botafogo tem interesse em centroavante Gilberto, ex-Bahia, diz Perfil. Centroavante de 33 anos, Gilberto interessa ao Botafogo. A informação é do Perfil no Pisando na Bola. Antes de ir para os Emirados Árabes, Gilberto se destacou por três anos atuando no Bahia. No Brasil, jogou também por Santa Cruz, Internacional, Esporte Portuguesa, Vasco e São Paulo. O Botafogo tem apenas Erisson, Matheus Nascimento e Daniel Cruz, como opções para centroavante no elenco principal. O clube negociou por meses com Eran Zahavi, que acabou se transferindo para o Maccabi Tel Aviv. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.